Oi, amigos! Meu nome é Andressa e hoje eu vou contar uma história de Páscoa para vocês, ok? Então, vamos lá! O nome da história se chama O Coelho que não era de Páscoa. Vívido era um coelho branquinho, redondo e fofinho. Todos os dias, Vívido ia para a escola com os seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para comer. Os coelhinhos foram crescendo. Já estava na hora de escolher uma profissão. Os pais perguntavam e os filhotinhos indagavam. Eu quero ser coelho de Páscoa como meu pai. Eu quero ser coelho de Páscoa como meu bisavô. Eu quero ser coelho de Páscoa como meu bisavô. E assim, todos queriam ser coelhos de Páscoa como seus avós, como seus bisavós, prisavós e todos os avós. Mas, Vívido nunca respondia nada. Os pais perguntavam, os irmãos respondiam e perguntavam a Vívido. E você, Vívido? E você? Vívido falava o seguinte. Bom, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero. Ser coelho de Páscoa. Papai coelho se espantou. Mamãe coelha se escandalizou e quase desmaiou. Vívido arranjou uma porção de amigos. Florindo, o beija-flor, Julieta, a borboleta e a abelha Melinda. Onde é que já se viu um coelho brincar com uma abelha? Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem, dizia Vívido. Eu estou aprendendo uma ótima profissão. Só se está aprendendo a voar, diziam os pais de Vívido. Só se está aprendendo a zumbir, diziam os irmãos de Vívido. Vívido apenas sorria e saía pulando por aí. Já estava perto da Páscoa e as encomendas eram muitas. Então, papai e mamãe coelho saíram para comprar os ovos de Páscoa. Mas, algo aconteceu. As fábricas estavam cheias de encomenda. E não tinham mais ovinhos para vender. A resposta era sempre a mesma. Tudo vendido. Não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica que havia na floresta. Do seu Antão, do seu João, do seu Simão, do seu Veloso, do seu Cardoso, do seu Matoso, do seu Tônio, do seu Petrônio. Mas, a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu coelho. Senhor e senhora coelho voltaram para casa desanimados. Não podemos desapontar as crianças. Mas, já fomos em tudo que é fábrica. Os irmãozinhos de Vívido estavam todos tristes. Nossa primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. Para quem não sabe, coelhinho da Páscoa não sabe fazer os ovinhos de Páscoa. Ele só distribui para as criancinhas. Vívido vinha chegando com a abelha Melinda e disse Pois eu sei fazer ovos de Páscoa. Será que ele sabe fazer? Disse o pai de Vívido. Ele disse que sabe, disseram os irmãos. E sua mãe disse, ele sabe. Mas, todos perguntaram a mesma coisa. Onde você aprendeu a fazer isso, Vívido? Com os meus amigos, ele dizia. Com a borboleta e o beija-flor, aprendi a tirar pólen das flores. E com a Melinda, aprendi a fazer tudo que é doce que existe. A casa da família coelho virou uma verdadeira fábrica de ovinhos. Todos ajudavam. O papai, a mamãe, os irmãos, os amigos. Quem comandava tudo era Vívido. E quando chegou a Páscoa, todas as cestas estavam prontas para serem distribuídas nos lugares certos. Mamãe coelha dizia para Vívido. Agora você tem uma profissão, meu filho. E o papai coelho falou, todos devem seguir a sua vocação. E aí, você conhecia essa história? Pode me contar aqui embaixo se quiser. Tchau, gente. Até a próxima.